E olha só, 17 de outubro é o dia nacional da vacinação, mas o Brasil não vem atingindo as metas previstas pela Organização Mundial da Saúde. Com a ajuda de leis aprovadas na Câmara Municipal, a cidade do Rio vem mudando esse cenário. Vida na ponta da agulha ou nas gotinhas que saem da ampola. O clichê que salva está no calendário que começa nos primeiros dias de um bebê. Segundo as autoridades de saúde, as vacinas são métodos seguros e eficazes para combater inúmeras doenças. Nosso Programa Nacional de Imunizações, que sempre foi exemplo para todo mundo, um programa com mais de 50 anos de existência e que eliminou entre nós aqui o sarampo, a rubela, a paralisia infantil. No dia nacional da vacinação, os gráficos acendem o alerta para a cobertura vacinal, que é calculada com base no número de doses aplicadas e a população-alvo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, desde 2016, o Brasil não alcança as metas de vacinação. Ainda de acordo com a OMS, neste ano, até o momento, nenhuma das vacinas de rotina da primeira infância atingiram a meta, conforme dados do painel do Ministério da Saúde. Nessa data especial do Dia Nacional da Imunização, chamamos a atenção para nós recuperarmos essas coberturas vacinais, que vem caindo nos últimos anos, que felizmente nos dois últimos anos conseguimos interromper essa queda nas taxas de cobertura, mas ainda estamos em busca de uma cobertura vacinal ideal. Nós conseguimos erradicar, diminuir a gravidade de doenças sérias com um ato muito simples, que é o A da vacinação. E o Dia Nacional da Vacinação é um dia que chama a atenção, é um dia de movimentação, mobilização. É o mais simples, mais seguro e o mais eficiente para a erradicação de doença. Uma comparação feita com os números dos últimos 10 anos mostra que o índice de vacinação da BCG, que protege contra a tuberculose, caiu de 104% para 71%. Infelizmente, hoje no mundo, vem passando por uma grande descredibilidade. Muitos pais jovens, através das fake news na internet, começam a questionar a vacinação. Na contramão dessa avaliação, segundo os últimos dados da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade do Rio tem hoje a maior cobertura vacinal dos últimos seis anos. A cobertura cresceu de 35% para 79% desde 2021. Os números são resultado de iniciativas como a Geovacina, que é a busca ativa de crianças cadastradas nas clínicas da família e nos postos de saúde e o programa Vacina na Escola, que aplicou cerca de 95.400 doses de imunizantes em alunos da educação infantil e do ensino fundamental das redes público e privada do município. Uma lei que foi aprovada em 2023 aqui na Câmara de Vereadores. Outras duas propostas também foram criadas e aprovadas pelo Parlamento Carioca. A que autoriza a vacinação de adolescentes contra o vírus HPV na unidade escolar da rede municipal de ensino e a que cria a carteira eletrônica de vacinação. Não tenham dúvida em relação à vacina. Nós crescemos entendendo e acreditando na vacina. Infelizmente, as gerações de hoje têm tido dificuldade. Entre os imunizantes que registraram aumento na cidade estão o contra poliomielite, a febre amarela, a pentavalente, que protege contra quatro doenças, poliomielite, difteria, tétano e coqueluche, além das vacinas contra a hepatite A, o rotavírus e a pneumo 10, que previne cerca de 70% de doenças graves, como pneumonia, meningite e otite. A cobertura vacinal contra coqueluche se aproxima da meta, que é de 95%. Mais importante do que isso é cumprir o calendário de vacinações que o SUS oferece para todos nós. Contra o arrependimento não há vacina ainda não.